Eu sabia que devia ter usado o Urso Polar Entregador. A Noite Além estava acabando, mas ainda tínhamos tempo para comemorar esta Noite Além nada tradicional com os meus amigos em Monster High. Não foi como planejado, mas eu estava pronta para uma nova tradição. É a Noite Além Além. E eu acho que agora é a hora certa para aquela música que você falou. Certo, pessoal? Esse é o meu presente de Noite Além para os meus amigos. Noite longa e fria demais E um vento congela o ar Há pegadas para ajudar a te guiar ao seu lugar Lá onde a luz se acende Onde todo mundo está Porque com seus amigos Tudo é muito melhor Jogue os seus braços É, é, é Para a festa começar E para nunca terminar Para celebrar É, é Histórias de assustar E delícias para provar A festa não para até o sol nascer Não, 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 não A festa não para até o sol nascer Muita agitação, ninguém vai ficar dormindo? Mil histórias de diversão, a festa rolando Porque o mais importante é que estamos juntos A nossa amizade é o melhor de tudo A festa não para até o sol nascer Não, 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 não A festa não para até o sol nascer Uh! Sabe o que significa ficar embaixo dos dedos perdidos, né? Eu sei Significa que eu estou tão feliz Por estar em Monster High Que eu poderia explodir Ehe Tchau, tchau.